Vamos para São Paulo conversar com o meu querido Alain, Alain Ribeiro. Como é a sensação, meu amigo, de viver em uma cidade que está há poucas décadas dos seus 500 anos? Bom dia! Bom dia, Cleide. Bom dia a todos que nos acompanham. São Paulo é uma cidade pulsante, né? Muita cultura, muita gastronomia, muita atividade, né? E São Paulo sempre acolhe as pessoas de fora. Eu, por exemplo, não nasci aqui na capital paulista, sou do interior de São Paulo, mas me sinto em casa nessa terra que, por sinal, hoje está uma garoinha fina aqui, Cleide, fazendo jus ao nome de Terra da Garoa. Mas eu falo diretamente da Avenida Paulista, um palco, um cenário justamente de fim de semana, mas hoje, como é feriado, a avenida também está fechada para que a população possa se divertir e aqui é a cara de São Paulo, porque são diversas manifestações culturais e artísticas que acontecem ao longo do dia aí, justamente para dar esse ar de São Paulo. Mas, Cleide, eu vim aqui contar algumas curiosidades da capital paulista, queria saber se você sabia algumas delas. A primeira é que essa avenida aqui recebe por dia 1,5 milhão de pessoas. Dá para imaginar? É mais do que a população, por exemplo, de muitas capitais do nosso país. É algo surreal. Outra curiosidade que eu tenho para você é que São Paulo é a cidade da pizza. São produzidas, em média, por dia, 1 milhão de pizza. E tem tudo quanto é tipo de sabor, viu? O meu favorito, Cleide, é a pizza havaiana, que vai em lombo, abacaxi. E para dar aquele toque especial, justamente, eu coloco uma borda recheada de chocolate para combinar ali o doce com o salgado. Mas são inúmeros os sabores de pizzas que podem aí interagir. Você já comeu pizza aqui em São Paulo, Cleide? Sim, comi sim. E achei maravilhosa. E você pode pedir do jeito que você quiser. Massa fina, massa grossa, recheio disso, recheio daquilo. Entrega na sua casa. Quem tinha, achei uma maravilha. Muito bom pizza por aqui, viu? Outra curiosidade que eu tenho, Cleide, é que em 1959, um rinoceronte foi eleito para o cargo de vereador aqui na capital paulista. O pessoal de casa não entendeu errado. Ele foi eleito aí com 100 mil votos. Mas por que houve essa eleição do rinoceronte? Bom, foi um protesto para os governantes da época, justamente aí em repúdio à forma como eles vinham gestionando toda a cidade de São Paulo. Então, já imaginou ter um vereador rinoceronte? Bom, foi uma possibilidade que aconteceu aqui na capital paulista. Outra curiosidade, Cleide, o lanche mais famoso da capital paulista tem o nome de outra cidade, o Bauru. Ele é composto aí por roast beef, pickles, tomate e queijo. E a história conta aí que esse lanche surgiu porque havia um estudante universitário que morava aqui em São Paulo e era da cidade de Bauru. E ele pedia sempre esse lanche com os mesmos ingredientes. Até que um dia chegou um amigo dele e falou assim, faz um lanche igual do Bauru. O nome pegou e até hoje é um símbolo aqui da gastronomia da capital paulista. Cleide, já comeu o Bauru? Já provou o Bauru aqui da capital paulista? Com certeza! E comi também no mercado, que eu fui aí nesse mercado, mercado central, o bombom, que é uma tâmara com morango. Meu Deus! Muito bom, né? Lá no mercado municipal, uma variedade de coisas, o pão com mortadela, o pastel de bacalhau, tudo faz parte da gastronomia aqui de São Paulo. Por fim, queria falar que a cidade de São Paulo é a cidade com mais japoneses fora do Japão. Dá pra imaginar que aqui em São Paulo vivem aí muitos japoneses, descendentes de japoneses, que escolheram a capital paulista como lugar pra viver. Cleide, eu falei que era o último, mas eu tenho uma especial, um plus. Você sabia que São Paulo tem a maior trota de helicópteros do mundo? Olha isso! Pena que eu nunca andei de helicóptero por aqui, tenho que enfrentar o trânsito, mas quem tem esse privilégio não sofre com o congestionamento da cidade, que por sinal, olha, tem que ter paciência. Mas quem ama São Paulo, sem dúvida, aguenta tudo isso pelo amor a essa cidade que encanta corações. Cleide? É isso aí, São Paulo onde todos estão. Obrigada, Alain, por participar daqui em casa. Beijo pra São Paulo, beijo pra você. Tchau, tchau. Um beijo, Cleide. Até mais.